Eu vou mostrar pra você como se dança baião Não vai bem da vida, quero ver você mexer Dança garota bonita, dança que eu quero ver Não vai bem da vida, quero ver você mexer Dança garota bonita, dança que eu quero ver Eu te amo e você não vê Pobre de mim que só sei gostar de você Pobre de mim que só sei gostar de você Fala o que você sente por mim Diga o que será Para cunda, cunda, cunda quando meu corpo no teus encontrar Será que vou e será que você vai ser Será que você vai ser minha mulher? Será que vou e será que você vai ser Será que você vai ser minha mulher? Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Para cunda, cunda, cunda quando meu corpo no teus encontrar Música Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi